Música Pelo campeonato brasileiro, é clássico Corinthians e São Paulo Vem aí o Corinthians, bola pro Jô, foi esticada, ele conseguiu o cruzamento, a cabeçada Gol, Cleiton, gol do Corinthians Gol é coisa pra uma vez ou outra, e vem com o Paulo Roberto, chegou no fundo, cruzamento feito, olha a chance de mais um, gol, Cleiton, gol do Corinthians Faz o segundo dele, o quinto do Corinthians, no cruzamento do Paulo Roberto Música 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 Música